Fala galera, tudo bom? Meu nome é Daniel Filho, eu sou o criador aqui do canal, e se você gosta dos meus vídeos, das minhas produções musicais, dos meus efeitos sonoros, se inscreve no canal, deixe seu comentário, curta os vídeos, pois isso me incentiva a produzir coisas com uma frequência cada vez maior para vocês. Obrigado! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí